Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de BF cara, estamos aqui, você é louco velho, estamos aqui ó, estou usando a Cell Bastard, sei lá, M1916 de fábrica, no caso eu não mudei nada nela, ela tá, vamos ver aqui, eu vou colocar essa mira que eu gosto dessa mira galera, eu gosto, a notificação, vou colocar 2x aqui, eu vou deixar com a baioneta, vamos ver aqui, ah não, não vou mudar nada aqui não, e eu ganhei pouco cara, não ganhei dinheiro não velho, eu não sei o que tem que fazer para ganhar dinheiro cara, gel de boca, granada de boca, caixa médica cara, é uma caixa maior, eu acho que eu vou usar essa caixa aqui, desbloquear, vamos desbloquear, é uma caixa médica maior, então fica mais fácil para a gente estar fazendo alguma coisa, então vamos dar início ao gameplay, bora lá, mete o dedo no like, vamos que vamos, cara o bagulho é louco processo, lembro, vou dar aquela corrida maroto por aqui, que bagulho tá complicado velho não, não sei o que é louco cara, os caras estão aqui em cima do prédio aqui, esse mapinha aqui é zica, esse maquinha, nossa maquinha, esse mapa é complicado galera, esse mapa não é tão simples assim que tá jogando, tá? já vou avisando logo já estou avisando cara, não dá não, não dá não ele para pra onde? caraca velho, por nós é assim, nós mata mesmo velho por nós é assim, nós mata mesmo cara não é louco velho, pensei que era inimigo, que ele já é meio despedido velho nossa velho, é parceiro mano os caras ficam se escondendo dentro da casinha, coisa linda velho aqui ó quer ver quer ver quer sair por aqui não tem porta velho, eu queria sair por lá vamos lá quer ver quer ver quer ver ah mano aquela corriguinha maroto por aqui, por aqui é questão de suça cara, olha a gravidade olha o que eu fiz ali que eu fiz ali que eu fiz ali que eu fiz ali ah mano, agora não deu velho vai revive aí Joe ninguém revive cara e não aparece nem não aparece nem ali ó que tem médico perto normalmente sempre aparece ali tá ligado? no nomezinho ali no canto deixa eu ver aqui vamos para A aqui próximo dos parceiros que os parceiros estão roubando A pegado vamos lá vamos lá vamos abrir a porta aqui velho é lança chamas é lança chamas cara você é louco Joe parceiro ah é o lança chamas aí faz um estrago viu Joe não é assim que funciona não lança chamas o bagulho é complicado vamos lá vamos lá o kit lança chamas está disponível perto da sua localização cara de vez vou dar uma tremida aqui atrás não sei se é tiro que eu estou levando não sei o que que está acontecendo lembrando que o tio metralha não é aquele jogador expert no jogo do tiro tá ligado? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá mano compreender dentro de tudo jodindo vou agregar Dei uma granada achando que era inimigo já, dominação total, 50% de bônus aí no ponto Está muito bom, estamos quase lá e nós temos a vantagem Caraca velho, eu estou aqui meio que tenso velho, tenso, tenso, a todo custo aqui é tenso Os caras subiu velho Alpa, querido, não é assim não Não, não é assim não Não é assim? Não é assim? Quem morra quer dizer? Não O que que o cara Granada de boca, cara Como é que funciona a granada de boca? É a granada que vem beijar o C? Será que é? Não sei, galera O bagulho é complicado, velho Vamos lá seguir com o parceiro Aqui o bagulho tá pegando, cara Ah, não sei Camper, filha da mãe Não gosta Aí, ó Aí, ó O cara já me lasca Aí, ó Ah, ganhamos, velho Ah, yes, yes Ah, lá, velho Não sei se bugou Caralho, tá só lento Mas, galera Espero que vocês tenham gostado do gameplay Aquele likezinho barulho Aquele favorito Tamo junto É dois Valeu, vete a ver Com mais vídeo pra vocês E foi